Secretário Municipal de Educação e Cultura, professor João Moreira, professora Vanessa Wolff, diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Campo do Meio, major Marcos Vinícius, colegas vereadores, saúdo também nessa noite reassumindo os trabalhos com o vereador, o vereador Dorivaldo da Silva, retornando a esta casa. Saúdo secretários presentes, secretário do Meio Ambiente Clóvis Domingues, secretário da Fazenda, secretário Júlio Meister, autoridades militares presentes, familiares da professora Mafalda Padilha, que depois da sessão ordinária desta casa, nós vamos apreciar um projeto de lei denominando a escola Campo do Meio, professora Mafalda Padilha. familiares, amigos, assessores desta casa, a imprensa. Comemorar 60 anos de uma escola e de uma escola rural, uma escola do interior, convenceriam lheº다고,There are several. Um CaUSATı work in touch with disabilities, que sindical kenginus during the day to 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 day do ida. Todos nós sabemos, todos nós conhecemos, o quanto esse país se desenvolveu a partir, a partir da industrialização, quanto esse país, sofreu com o êxodo rural a partir da década de 70 escolas municipais interioranas que tinham muitos e muitos alunos foram aos poucos se esvaindo e fechando comemorar 60 anos de uma escola municipal de interior é motivo de festa, é motivo de alegria a escola Campo do Meio foi fundada em 1954 como grupo escolar Estevam Inácio muitos daquela região muitos moradores daquela região de Campo do Meio Lajadinho, Alfama, própria Linha Catarina Santos Reis estudavam nessa escola meu pai tem 85 anos e ele sempre falava do grupo escolar Estevam Inácio Campo do Meio eu fui diretor da escola Oswaldo Brochier em Santos Reis de 2000 a 2005 e nós recebemos em Santos Reis toda a história toda a documentação da escola Estevam Inácio e lá ela está guardada como professor de história historiador quando eu tinha um tempo dentro da escola eu pegava aqueles buscava aqueles livros de ata da década de 50 de 60 para procurar e procurava-lhe os nomes das pessoas que estudavam na escola Estevam Inácio as professoras quem eram as professoras e lá muitas e muitas turmas talvez centenas de alunos eram alunos da professora Mafalda estava lá o nome dela a história de uma comunidade se constrói a partir de uma escola os imigrantes de origem alemã e italiana quando vieram para o Brasil a primeira coisa o primeiro ato era a construção de uma escola depois a igreja primeiro a escola depois a igreja católicos ou protestantes pelo valor que eles davam para a educação e esta escola hoje escola campo do meio estamos comemorando os 60 anos graças a persistência a insistência a luta daquela comunidade na década de 90 quando escola estadual esteve o Inácio numa política de governo do então governador de nuclear escolas fechar escolas pequenas e transportar os alunos para escolas maiores a escola campo do meio escola estadual campo do meio foi fechada mas lá estava a comunidade de campo do meio inconformada com aquele mesmo espírito dos imigrantes de a escola ser o local de referência fundamental a então prefeita Madalena Biller sensível gestionou junto a segunda coordenadoria na época na subcoordenadoria a coordenadoria adjunta professora Nicole e o município de Montenegro buscou para si a responsabilidade de reabrir a escola e o patrimônio foi repassado para município de Montenegro e a escola foi reaberta como escola campo do meio deixou de existir a escola Estevam Inácio e passou a existir a escola campo do meio e de lá para cá professora Vanessa hoje diretora da escola a diretora Patrícia as outras diretoras que vieram e está aqui a professora diretora Daiane diretora no ano passado naquela escola moradora da comunidade lutaram para que a escola permanecesse aberta junto com a comunidade e no ano de 2011 por ser uma escola diferente por ser uma escola ainda modelo com ares das chamadas brisoletas na condição na época como secretário da educação e cultura do município de montenegro nós reformamos toda a escola e procuramos manter as características de brisoleta e através do decreto 6013 de 25 de maio de 2012 o então prefeito municipal prefeito municipal Percival Souza de Oliveira decretou a escola Campo do Meio como patrimônio histórico e cultural de Montenegro pela história e pelo significado da escola é a única é a única brisoleta ou modelo brisoleta estilo brisoleta que temos ainda em Montenegro e assim deverá permanecer porque o decreto ele nos dá a garantia para a comunidade de Campo do Meio para a comunidade montenegrina para a memória e para a história da nossa cidade do nosso município de que nenhum prefeito poderá poderá destruir aquele patrimônio desmanchar ou torná-lo diferente daquilo que ele é pelo fato de ser hoje patrimônio histórico e cultural do nosso município justa necessária a homenagem à comunidade de Campo do Meio justa e necessária a homenagem professora Vanessa à escola às crianças quero saudar as ex-diretoras a Patrícia Bernardes da Silva não está aqui mas é servidora pública municipal a professora Fabiana Astil da Mota a professora Márcia Farias que hoje atua na Secretaria Municipal de Educação junto com o professor secretário João Moreira a Daiane e também a professora Vanessa que hoje é diretora e a Neuza a Neuza Kunzler que há 14 anos é servidora municipal daquela escola que faz a limpeza que faz a alimentação está aí a Neuza daquela escola parabenizar a todos a comunidade de Campo do Meio pela luta em ter essa escola aberta e manter ela aberta mesmo que em muitos momentos nós tínhamos lá 6, 7 alunos hoje temos 15 alunos 15 alunos do primeiro ao quinto ano 15 alunos mas o importante é que a escola permaneça aberta porque a escola é a vida de uma comunidade a escola que dá vida a comunidade querem terminar com uma comunidade fechem a escola nós temos exemplos de comunidades que as escolas fecharam uns anos atrás e que não se conseguiu mais abrir e que não se conseguiu mais abrir querem uma comunidade viva presente deixem a escola aberta isto é importante é a minha palavra como gestor que fui e como educador 33 anos como educador o Lucas que o seu padilha foi meu aluno de São João Batista aqui hoje pude revê-lo faz muitos anos o Elvis meu aluno de São João Batista também é sargento Elvis então desta forma que se faz educação valorizando as comunidades parabéns administração municipal parabéns secretário João por manter esta escola aberta parabéns a comunidade de campo do meio parabéns diretora e dizer e pedir ao executivo municipal uma reivindicação da comunidade secretário João e nós aqui nesta casa produzimos e acolhemos acolhemos o desejo daquela comunidade de ampliar a escola a comunidade está pedindo a educação infantil por isso nós colocamos uma emenda do orçamento 2015 de 100 mil reais aprovado por todas as colegas vereadores por todos construção de salas para o maternal e a pré escola as famílias estão pedindo isso também e aí chama a atenção vereador Nanak passa lá todos os dias a professora Vanessa passa o dia dentro da escola e ontem eu estive na escola conversando com a professora e nós tivemos lá a câmara no projeto câmara vai ao interior e aos bairros a comunidade pede encarecidamente a pavimentação em frente à escola em função do pó que dificulta principalmente a manutenção e a limpeza da escola tem uma escola de madeira ela precisa de uma manutenção uma limpeza permanente e o pó é impossível mantê-la e além disso a questão de higiene da alimentação das crianças e nesse sentido secretário Padilha nós colocamos no orçamento também um recurso para a pavimentação com pedra irregular que é um início talvez necessário e aí eu peço a sensibilidade do governo do senhor prefeito que contemple aquela comunidade com uma pavimentação na frente da escola na estrada Getúlio Vargas para que assim a escola possa manter a melhoria prefeito aceitou as nossas emendas sancionou as emendas significa que ele quer que ele quer que essas obras aconteçam ele aceitou então agora precisamos agir rápido para que já no início do ano de 2015 se faça os projetos e se amplie a escola e se faça a pavimentação para aquela comunidade beneficia aquelas crianças e a escola trabalho conjunto câmara de vereadores e executivo municipal agradeço muito a presença dos senhores dos familiares que depois nós vamos votar o projeto denominando a escola assim como também agradecemos as autoridades estou imensamente feliz por poder comemorar 60 anos de uma escola aniversário de uma escola isso é motivo de alegria é motivo de festa a educação se faz com escola professor servidor e uma comunidade comprometida muito obrigado chamãn chamã de chamã